Vejam bist que tão saudade do nosso lance bandido Quê nosso TBT Quer o que só é que é gostoso Mas são os melhores amigos Vejam bist que tá com saudade do nosso lance bandido 作ir três rehabs Vejam bist que tá com saudade do nosso lance bandido Que é o que só é que eu gostoso Mas são os melhores amigos Tão com saudade? Quer TBT? Vai te fuder o canavã de comigo Tão com saudade Mas é que tá com saudades do nosso lance bandido Vitora da guerra Vitora da guerra Vitora da guerra Vai de fudão que eu não vou te comer Tá com saudade, quer me meter? Vai de fudão que eu não vou te comer Ele que tá com saudade, meu nosso lance é batido Que é o pessoal que é gostoso, mas são mais melhores amigos Moleque ruim Breca não, deixa a vida